Tem um presentão aqui pro papai, né? Um presente pro papai? Não tem um presentão? Ó! Não, mas de novo! Acabou! Mamãe colocou a última no neném. Vamos ter que correr pra farmácia. Tá indo quantas por dia, amor? Amor, não tá indo muita, não. Vai umas quatro? Tem dia que vai cinco, menos. Nossa, meu Deus! Vem quantas no pacote mesmo? Quanto que é essa aqui? Quantas unidades vem essa? Essa aqui vem trinta e seis fraldas. Trinta e seis. Vai cinco por dia? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Uma semana! Uma semana! Fala, você tá pensando que me criar é fácil? Você tá pensando? Meu Deus do céu! E agora, com a alimentação, será que diminui ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ó, amor, tá saindo a alimentação aqui, hein? Meu Deus do céu! É isso, gente, ó. Se resume a fralda, a fralda, lencinho, fralda. Bola, bicicleta, material de ar. Se Deus quiser, né, gente? Hora, que isso? Gente... Obrigado.